Olá, eu sou Daniela Nolasco, especialista em estética e cosmetologia e consultora de imagem e personal stylist. Eu me inscrevi no curso da Carolina Icaracas, Arraso na Marca Pessoal. Eu já tinha uma expectativa muito boa do curso da Carol, eu já venho acompanhando o trabalho da Carol no Instagram e vejo a forma como ela trabalha, a forma como ela expõe os conteúdos. Nós são excelentes e no curso eu pude perceber uma exposição fantástica dos conteúdos, muito bem explicados, passo a passo, de uma forma muito clara, com exercícios para a gente treinar e o contato também com ela nas aulas ao vivo, excelente, os módulos todos. Então, assim, foi muito bem preparado, com muito carinho o curso Arraso na Marca Pessoal. A gente percebe como aluna, né, como a Carol teve todo um cuidado, todo um trabalho, um critério para elaborar o Arraso na Marca Pessoal. Eu estou muito satisfeita, mas muito mesmo, né. Já estou aplicando alguns conteúdos do curso, né, no dia a dia e a forma, né, como ela abordou cada módulo, né, as explicações, os conteúdos extras também que ela nos proporcionou. No excelente, um curso completo, né, o Arraso na Marca Pessoal é um curso completo. Então, eu agradeço muito, Carol, pelo seu trabalho impecável, um trabalho de excelência mesmo. E quem ainda não fez a sua inscrição para o Arraso na Marca Pessoal, se inscreva. Vocês vão adorar e vão ficar muito satisfeitos como eu fiquei, né, e estou colocando tudo em prática. Parabéns, Carol, pela profissional espetacular que você é, tá? Um beijo grande. Tchau!